Por isso o governo federal criou um auxílio emergencial para pessoas em estado de vulnerabilidade. Mas há suspeita de que vários cidadãos que não precisam desse serviço também tenham recebido dinheiro. O Esporte Espetacular teve acesso a documentos que ligam dirigentes, jogadores e quatro irmãs do atacante Hulk à retirada irregular desse auxílio. As irregularidades no recebimento do auxílio emergencial não ficaram fora do mundo do futebol. Criada para atender as necessidades mais urgentes da população que ficou sem renda durante a pandemia, a ajuda do governo federal, no valor de 600 reais, foi parar nas mãos de quem não deveria receber. É o que mostra um levantamento feito pelo Esporte Espetacular. Dirigentes e jogadores na Paraíba fizeram o cadastro e conseguiram o auxílio do governo. Até parentes do atacante paraibano Hulk, ex-seleção brasileira, foram beneficiadas. Nas redes sociais, Gilvânia ostenta uma vida de viagens e cartões postais. Fotos em pontos turísticos da China, estádios. Viaja ao mundo para visitar o irmão que joga no Shanghai Speed, da China, um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Em Campina Grande, a irmã do jogador mora numa casa confortável. Gilvânia e outras três irmãs de Hulk deram entrada no pedido de ajuda do governo e estão recebendo as parcelas do auxílio há dois meses. Maiara Kessia, Jéssica Kelly e Givanilda recebem o valor dobrado, mil e duzentos reais por mês, por terem se declarado mães solteiras e vulneráveis. Jéssica é estudante de biomedicina em faculdade privada. Maiara é vendedora de roupas e acessórios. As três moram em casas localizadas em bairros de classe média, na segunda maior cidade do estado, e não passam necessidades. Givanilda, além de morar numa casa de alto padrão, é sócia de uma loja de roupas, com capital social declarado de 160 mil reais. A reportagem tentou falar com as irmãs do atacante Hulk por três dias, mas não teve retorno. O jogador foi o único que se manifestou. Hulk disse que não sabia do pedido de auxílio e que se decepcionou com as atitudes das irmãs. De acordo com as regras do programa, só pode receber o benefício quem tem renda individual mensal de até 522,50 reais, ou 3.135 reais como renda familiar. Quem possui carteira assinada, independentemente do valor do salário ou qualquer outro rendimento que ultrapasse estes valores, não está apto a receber o auxílio emergencial. Indícios de recebimentos irregulares também foram identificados entre dirigentes da Federação de Futebol da Paraíba. Um dos casos é da vice-presidente e diretora de futebol feminino da Federação, Talita Gomes. Talita tem 23 anos e mora neste bairro nobre de João Pessoa. Tem uma minivan registrada em seu nome e é herdeira de uma família que tem lojas na cidade, além de uma fábrica. Talita é neta de Rosilene Gomes, que comandou a Federação de Futebol da Paraíba por mais de duas décadas. Tentamos entender os motivos que levaram a dirigente a pedir o auxílio, mas ela não quis responder nossas perguntas. Você está recebendo o auxílio emergencial do governo durante a pandemia, certo? Colis, uma dúvida. Desse meio, eu tenho tanto medo, para ser sincera, de como é que eu posso falar, de bandidagem, essas coisas. Eu não sei ao certo se você é realmente repórter ou não, entende? Certo. Então, assim, se você tem algum tipo de comprovação ou não, por favor, manda seu crachá, porque eu tenho tanto medo de dar dados hoje em dia, de verdade, por favor. Eu não estou te pedindo dados, eu estou te ligando para uma confirmação. Você ocupa qual cargo na Federação? Vou te esperar, então, você mandar, se você realmente é mesmo do jornal, e aí a gente conversa. Espero que você possa... Vou te mandar agora, então, uma foto do meu crachá. Enviamos as informações, mas ela preferiu responder em nota, alegando que fez o pedido dentro dos parâmetros legais, mas que, para evitar dúvidas e discussões, decidiu devolver os valores recebidos. Gerson Júnior é outro dirigente da Federação que está recebendo o auxílio emergencial. Ele ocupa o cargo de diretor de registros, com remuneração mensal. Além de ter rendimentos com a entidade, possui três veículos registrados em seu nome, o que foge ao padrão de quem deveria receber o benefício. Gerson, é o seguinte, a gente verificou que você está recebendo o auxílio emergencial do governo por conta da pandemia, correto? Correto. Gerson, mas você é diretor de registros da Federação, né? Desligou. Gerson não atendeu mais as ligações. Embora a lei não diga expressamente que quem possui bens não pode receber, a essência do auxílio é atender quem corre risco social com a pandemia. O benefício, ele é voltado a quem está passando necessidade, quem está em situação de vulnerabilidade social. Então, o cidadão que dispõe de recursos patrimoniais, recursos financeiros, ele precisa atentar para a questão da moralidade e, assim, não tentar obter esse benefício, já que ele não necessita. Na lista dos que recebem auxílios, estão também três jogadores do Botafogo da Paraíba, time mais popular do estado. Os goleiros Jean e Juan e o meio campo Rogério. Jean e Juan falaram com nossa reportagem e disseram que não sabiam que não poderiam receber, mas que vão devolver o valor recebido irregularmente. Rogério não quis se manifestar. Na última semana, o Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério Público Federal investigue as irregularidades do recebimento do auxílio e inicie ações criminais contra os fraudadores. Em todo o Brasil, os órgãos de fiscalização de contas já encontraram 620 mil pessoas recebendo indevidamente e o prejuízo já ultrapassa um bilhão de reais aos cofres públicos. A Controladoria Geral da União identificou cerca de 2 mil pessoas com padrão de renda alto, donos de casas, carros e até embarcações beneficiadas pelo auxílio emergencial na Paraíba. A lista inclui ainda filhos de políticos e empresários. São pessoas que não estão em tese em vulnerabilidade social. Já que ela dispõe desse patrimônio todo em seu nome ou em nome de alguém de sua família, essas pessoas, elas fogem ao critério da vulnerabilidade social. Logo, estariam de fora do direito ao auxílio emergencial. Logo, estariam de fora do direito ao auxílio emergencial. Logo, estariam de fora do direito ao auxílio emergencial.